Mas deixa eu te contar uma coisa bacana. Lixo a gente já sabe que existe, né? Problemas com a separação e com a reciclagem, a gente vai entrar um pouquinho mais na fundo. Mas, por exemplo, isso daqui, na indústria a gente chama de... Olha o remedinho, olha o remedinho. É o nosso medicamento. E esse aqui é o que acontece em casa. Às vezes você tá doente, o médico vai lá, te passa uma cartela, você não vai tomar a cartela inteira e sobra alguns comprimidos que vence. Sim. Aonde você joga? Eu tenho um amigo farmacêutico, famoso Messi. Outro dia eu fiz essa pergunta pra ele. Eu não sei se... Vamos lá, agora o Messi vai... A professora Mari vai dizer se o Messi acertou ou não. Ele me disse pra devolver na farmácia, que a farmácia faz o descarte adequado. Show! Certa resposta? Certa resposta? Certa resposta, então? Parabéns. Eu te dou um brinde no final, tá? Opa! O que será que é? Uma tampinha? Um CD? É... Por que que eu trouxe esse exemplo? É... Porque muita gente acha que tem que jogar no vaso sanitário. E isso, gente, é um problema. É algo que a gente trouxe lá de trás, né? Às vezes é uma cultura errada de ser, eu não entendo também. O vaso sanitário não é pra jogar cotonete. O vaso sanitário é pra acabar com o problema. Você tem um problema. Ah, o peixe morreu. Vaso sanitário, né? Desaparece, né? Ah, desaparece da sua frente. Então, tipo, é meio que... Isso daqui o que que é, né? Você vai olhar. É um remédio. Não é papel, não é plástico, não é metal. O que que você faz com ele? É orgânico? A pessoa, meu, ela tende a jogar no lixo ou tirar da frente dela. Resolver o problema daquela forma, né? A gente não é ensinado, por exemplo, uma coisa que falta muito nas escolas mesmo, né? A gente aprende umas coisas nada a ver. Nossa... Não vou nem entrar no mérito daquelas coisas lá que a gente aprende de raiz lá e tal. Melhor não. Melhor não, né? Porque isso é muito polêmico. Mas, enfim, e a gente não aprende coisas básicas como, por exemplo, composição das coisas, descarte das coisas corretamente, né? Isso sem falar em educação financeira, esse tipo de coisa que eu também acho que deveria ser ensinado na escola muito mais do que várias coisas que você nunca mais usa na sua vida. Mas, enfim. Não, o seu lixo meu atua muito em escola justamente pra reduzir esse gap que a gente tem, esse problema, né? As pessoas não sabem o que fazer com o que tem no dia a dia delas, né? Não é só com isso. É com tetrapaque, é com... O que mais vai me dar exemplos aqui agora? Vamos entrar então nesse. Vamos terminar. Esse a gente vai entrando aqui. Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu queria te contar é exatamente isso. Jamais em balde sanitário. Não é à toa que a gente viu lá cavalo marinho carregando cotonete e ninguém limpa orelha na praia. É. Né? Ou seja... É verdade, é verdade, é verdade. Tem pessoas jogando isso no vaso sanitário. Nosso sistema de tratamento, ele retira os sólidos, mas os pequenos não. E o remédio é uma química. Ele vai dissolver ali. Ele vai dissolver e o nosso sistema de tratamento, ele não vai retirar isso. Você entender onde está o problema? Sim, muitas vezes metais também fazem parte dos remédios. Vai contaminar totalmente, né? Então, o que o consumidor precisa fazer? Bom, se está vencido ou em desuso, você não vai mais usar aquilo, às vezes quando está dentro do prazo de habilidade, eu peço para eles irem em um posto farmacêutico e, de repente, esse posto até aceita. Posto de saúde público? Posto de saúde, né? Aquele remédio que está dentro do prazo de validade, que pode ser usado para outros fins. Mas, nesse caso, por exemplo, ah, venceu, está lá há muito tempo, é devolver na farmácia. Sim. Ainda não são todas as farmácias que têm o coletor e que está dentro da logística reversa. Esse é o nome que eu vou explicar para vocês. O que é algo bem estranho, porque imagina o que essas farmácias fazem com os remédios delas que vencem. As que não têm o coletor. Então, delas ela tem que cuidar. Ah, ela não está pronta para pegar dos outros. Isso, porque existe uma moneração. Entendi. Então, às vezes não é por falta de boa vontade, digamos assim. Ah, entendi. Mas tem um custo disso tudo. Às vezes por peso, por quantidade. Isso. Então, essas farmácias estão entrando dentro da legislação e olha que bacana, é uma lei nova. É uma lei nova? Ela está dentro de uma política nacional que já tem 10 anos, mas não tinha aquele decreto falando como que esse farmacêutico tem que fazer, como que as empresas que produzem esse remédio tem que fazer. E é importante essas leis falando... Falando como, né? Quem, como e quando. Onde, né? Porque o princípio, geralmente, ele está lá bonitinho, né? Mas explicar como cumprir, aí são outros 500. São outros 500 e aí fica difícil pôr na prática se não tem esses detalhamentos. E olha que bacana. A gente atende um monte de empresa que é responsável, que produz os remédios e a gente faz a logística reversa. Então, é... Aí a Mari falando empresária, não, como diz a lixão mesmo. Manda bala, mas é uma empresária ambiental, viu? Mostrando aí. É. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que vai lá, recolhe esse material. Claro. É... Faz o destino correto. Normalmente, esse material acaba sendo incinerado, porque você não tem como reciclar dentro da legislação, né? E não vai para o aterro, não vai para a natureza. Quer dizer, é a destinação menos pior que se tem. É a... Adequada. É adequada, exatamente. Porque dentro da legislação também tem isso, né? Qual o resíduo e como ele tem que ser tratado, né? Eu falo de incineração, às vezes o pessoal vai... Não, e outra coisa que você fala, que o pessoal faz, é empresária. O pessoal acha que gerar lucro é crime, ser empresário é ser malvado, ser capitalista é ser malvado. Gente, não. O nosso mundo exige trocas, essas trocas de bens e serviços são feitas por dinheiro. É, na verdade, é um serviço que eu presto e para funcionar. Para funcionar e ajuda a parte ambiental. Então é possível sim empreender, ganhar dinheiro ajudando o meio ambiente. A Mária é um grande exemplo de mulher empreendedora, né? Que agora também está na moda de empoderar as mulheres. Ai, mas faz tempo, viu, que a gente está tentando. Exato, exatamente. E aí você está aí representando os empreendedores ambientais que mostram que não é crime não você ganhar dinheiro com o meio ambiente, cara. Tem soluções e tem cada vez mais espaço para as pessoas aí que têm ideias boas no mercado. E de uma forma viável economicamente, tanto para o município, quanto para os empresários, quanto para aquele que é consumidor, né? Porque também não dá para inventar a roda. E você sabe o que a gente fez, do que é feito isso? Isso é um cano de... Aspirador, não é? De elétrica. Esse é de elétrica. Mas eu acho que também daria para fazer um de aspirador. Parece aquele último que você põe no aspirador para chegar na parte mais difícil, sabe? É, boa ideia. Eu vou pensar em fazer um de aspirador. Mas isso aqui é para elétrica e foi feito com esse material que é o plástico alumínio, mas não do pós-consumo, do consumidor que devolve na farmácia, de erro de empresas. Então, às vezes a máquina sai lá daquele padrão e... Com defeito lá. Com defeito e essa empresa tem o resíduo dela. Não é só o nosso, olha só. É muito resíduo, né? Nesse mundo. Então, o que a gente faz? Para reaproveitar essa matéria-prima, né? Porque o objetivo nosso, o meu e o seu, é o quê? É justamente orientar a todos para a gente usar menos recursos naturais, né? Menos água, menos matéria-prima, menos extração de bauxita, né? E aí a gente pega esse material e transforma isso aqui. Olha que bacana. O que está escrito aqui, né? Aí é a marca da empresa que contratou a gente. Mas... Eletroduto de PVC rígido, é bem rígido mesmo. Fala louco. E vai durar uns 400 anos, né? Do plástico. Olha que maravilha. É. Não é? Você citou, tem até aqui uma embalagem, ele trouxe uma água de coco para mim, gente. Ah, claro, no episódio Marinho. É, olha que bacana. E essa embalagem, você citou a, na verdade, a embalagem longa-vida, né? Tetra Pak é a marca. É aquilo lá que eu devia estar falando só se me pagassem, é verdade. Mas eu gostei do seu exemplo, por quê? A Tetra Pak, há uns 15 anos, começou a investir na reciclagem do material dela. Ela deu um aporte financeiro para as empresas recicladoras para transformar essa caixinha aqui em outro material. E não ser descartado de forma errada ou ir para o aterro sanitário. Porque aqui, eu não sei se você sabe, tem três materiais importantes, né? Sim. É o papel, o plástico e o alumínio. Então, como é que a gente faz com essa empresa? Porque a gente trabalha também com esse tipo de embalagem. Você vai tomar esse suco, né? E vai separar lá na sua coleta seletiva. Eu sei que ele faz, viu, gente? Já auditei aqui o... É, inclusive porque a coleta seletiva estava de greve. Então, está tudo aqui atrás. E quando você entregar para a coleta seletiva, existem a empresa que vai lá, recolhe esse material da coleta seletiva seletiva ou dos PEVs, os pontos de entrega voluntária de resíduo. Esse material, essa caixinha vazia, é mandado para uma indústria papeleira. Eles reaproveitam o papel e o alumínio e o plástico vem para a gente. E aí a gente constrói. Isso daqui é telha para casa. Olha, que bacana! Eu trouxe só uma amostragem pequena para vocês verem. Não é telha de amianto, né? É telha reciclural. Deixa eu sentir. Ele é muito usado, por exemplo, na região norte do país, porque reflete o calor. Então, é muito vendido lá. Isso aqui para você fazer uns refletores assim, fazer um cultivo indoor. Opa! Ah, você que tem os dodos aqui, a casinha de cachorro, eles vendem muito desse material para construir também. Ah, isso aqui o Simba ia adorar destruir também. Com certeza. Dá para sentir. É. Ele aprovaria. Não ia durar muito não. E esse daqui é um piso feito com esse material. É lógico que de uma forma rústica, porque eu trouxe aqui para o pessoal ver como é que é o material rústico. Mas é muito bem. Eles pintam hoje em dia, eles fazem um tratamento para ficar uma coisa super apresentável. E muita gente, Tomás, gosta de construir uma casa sustentável. Então, tem esse público também, que sempre vai optar por materiais que, de certa forma, reduzem esses resíduos e que sejam duráveis. Porque isso daí também vai durar lá... Não, cada vez mais, né? ...seus 400 anos. Olha que bacana. Isso daqui é bonito. Isso aqui, se você... Ainda mais hoje em dia, qualquer coisa é arte. Se você expuser isso aqui, é bonito. Eu penduraria, olha só. É brilhante, né? É. A gente ainda tem o preconceito do reciclado, né? Assim como os brechós, às vezes, sofrem preconceito. Então, você... Ah, tem cada coisa legal. Cara, eu sou dessas que... Sabe a família que a criança vai crescendo, aí você pega a roupa, entrega para o outro, e você reutiliza isso da melhor forma? Não porque eu sou filho único, mas sei. É, os primos, os amiguinhos, os vizinhos. Há um tempo atrás, a gente tinha uma consciência, ou talvez também falta de dinheiro, acredito que mais a volta de dinheiro, mas tinha um reaproveitamento melhor das coisas. Mas ainda esses materiais sofrem preconceito. É lógico que você não vai comparar um mármore, né? Mármore Carrara, quem gosta de colocar em casa, mas eu acho um espetáculo ir numa casa onde você tem um tijolo que foi reaproveitado do rejeito de uma barragem. Ou que tenha placa solar, ou que é preocupado em reutilizar a água da chuva. Ah, eu acho muito mais legal. É tendência, é trending. Tomara. E outra coisa que você me perguntou também, você falou, ah, quais materiais, né, dá ali pra reaproveitar? Isso daqui, olha que bacana. Você trouxe pra me agredir isso daí. É. O que que parece? Eu quero que você pegue pra você sentir o peso, pra... O que que te parece isso? Madeira. Parece uma madeira, né? Tem cara de madeira. É que não deu, gente, pra trazer os bancos que a gente faz com esse material. São lindos, assim. É, mesa. É, você tem... É, existe uma casa em Guararema que é feita só com esse material. Você vai falar que não é madeira. Ele veio... Sabe esses saquinhos que eu... Eu trouxe aqui pra você? Opa! Todos esses saquinhos que você consumiu na sua casa, que você separou ali no cantinho pra coleta seletiva, a gente vai nas cooperativas, recolhe esse material. Parte dessa madeira plástica é pós-consumo, ou seja, você consumiu e separou. E parte é veio do resíduo da indústria. É lógico que quanto mais nobre esse resíduo, mais bonito fica essa madeira. Mas a gente consegue absorver esse material e fazer uma madeira plástica. Então eu tô transformando o seu lixo, entre aspas, o seu, né, resíduo, em algo de valor. Caramba! É. Prensado, assim, a sacolinha? Tem todo um... É lavado, é secado, é triturado, prensado, tem toda uma tecnologia pra desenvolver esse material. E assim, não se desenvolve isso da noite pro dia, né? Então são empresários dentro da área da reciclagem que estão ali há anos tentando. Então eu sou essa chata que eu vou pegar o seu lixo e vai ficar indo atrás de empresas de reciclagem pra ver o que que a gente consegue, como que a gente vai conseguir reintroduzir esse material na indústria de novo. Logística reversa. Na logística reversa. Olha que bacana. Olha que bacana. Vira o ratinho, ó. Que coisa de louco, bicho! Esse daqui a gente usa em poste de instalação elétrica. Esse aqui é mais ainda. Meu, isso aqui você pode usar pra matar uma pessoa, inclusive, se você quiser. Ele tem um vergalhão dentro pra melhorar a estrutura, né? Porque... Por exemplo, em trilhos de trem, né? Já não... Você não... Você deixa de usar uma madeira, olha que bacana. Você deixa de cortar e utilizar uma madeira e você reduz o resíduo na natureza. Com certeza, né? Porque aí deve ter bastante plástico. Tem, tem. Agregadinho, né? Tem. E por que que a gente vai pras escolas, né? Conversar com a criançada, com os adultos? Porque o princípio ainda é a redução. Apesar de eu ter mostrado toda essa tecnologia, existe um custo pra fazer isso. E às vezes, inviabiliza economicamente. Então, você pegar um material muito sujo, muito danificado, pra natureza não compensa você gastar essa energia, essa lavagem. E aí